Pega ai o pisapé Pisapé é a peste amigo Ela é amigo, eu falei brincando O cabo é bom, o cabo é bom, o cara é bom He is very good Ele não gostou não, o cara ficou bem bolado Porque o pai aqui é diferente O pai é concursado Vamos ver quem é bom agora Você é criança Você precisa treinar para ganhar de um homem Pega ai na cabeça Não bate não, não tem como bater de frente com um homem não Você é uma criança porra Desculpa, perdão, perdão ai foi mal Pisa a pé Serve para esse aqui Pode me bater que agora eu estou preparado Toma ai Bobônica serena Eu sei que eu estava pronto para o mundo Tomei no cu Eu já estou virado na desgraça Meu irmão É isso ai Agora que aqui Eu estou bem Calma Vamos conversar Vamos conversar Para esse cara quente Ele veio preparado Ele veio preparado para a briga Fazer que eu não vi Good knockout victory Here For Maximilien Leszniak Não tenho a clue Eu vou ver onde ele vai Eu vou ver Vamos ver Se inscreva no canal